Eu não preguei o olho essa noite, viu? Essa história do despejo tá me deixando louca. É. Você tá numa encrenca mesmo, né? O que eu tava pensando, fiapo? A Claudia anda muito bem vestida. Ela não deve tá mal de vida, não. Ela deve ter algum dinheiro. Ela trabalha bastante. Pelo menos diz que trabalha, né? É. Ela tá dando contribuição lá na casa do velho, que eu sei. Tá pagando roupa, comida pra menina. E isso não sai barato, não. E diz uma coisa, quando a Carolina morava com você, não te mandava dinheiro, não? Mandava e era uma boa ajuda. Você tá pensando em fazer alguma coisa? Tudo bem. Vamos todos. É. Mas que escândalo é esse, Tabuinha? Dona Rosa, nós vamos no parque. Com o Cacá. E ali naquele carrão. Ah, sozinhos? Não. O motorista pode levar. Mas de jeito nenhum. Onde você viu isso? Ah, não tem cabimento? Um bando de crianças soltas por aí? De jeito nenhum. Bem. Só se eu for junto, né? Tudo bem. Então vocês me esperem aqui, que eu vou lá dentro pegar a bolsa e avisar o tio Zé. Mas não sai daqui, tá? Tá bom, Zé. E aí Oh, Dona Elisa. Fecha, por favor. Cadê a Cláudia? Ela não está. Já saiu? Que pressa, hein? Sim, ela está trabalhando bastante, sabe? Ela dormiu aqui? Isso senhora não tem nada que ver com isso, Dona Elisa. Ah, quer dizer que ela dorme fora? Isso que senhora está falando. E eu não falo nada disso. Dona Cláudia é uma mulher honesta. Ela sabe bem cuidar da vida dela. O que eu sei é que ela sempre teve uma vida escondidinha, secreta. Me fala uma coisa. A senhora não tem assim coisa mais útil pra fazer na vida. Não tem? E eu tenho. Olha, eu trabalho. É, sei. E cuida da filha dela enquanto ela anda por aí com seus segredinhos. Aqui, abre o olho, hein, José? Quer mais açúcar? Quero. Alô? Jorge, sou eu, William. A polícia encontrou o carro e os dois pombinhos. Eles estão numa praia. A polícia fez alguma coisa? Não, não, não. Só me avisou como eu tinha pedido. Como é que você quer conduzir esse assunto? Mantenha a polícia afastada. Eu quero ir lá pessoalmente. Eu quero ver se os dois caracaram, William. Lucas! Vem comer! Hum, você fez comida? Fiz. Fiz. Olha só. Olha só. Ovo mexido para o guardápio. Hum. 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 Agora olha só o que temos aqui. Hum. Hum. Vinho. Vinho. Não é bom? Hum. Hum. Tá quente. Tá quente? Tá maravilhoso. Eu não te avisei que tava quente, tirei agora. Vamos tomar o vinho? Vamos. 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 Não dá pra ver nada. Mas eu ouvi. Mas eu ouvi. Eu ouvi claramente o barulho de um motor de carro que desligou. E depois a batida de uma porta. Você não ouviu? Não ouvi. Meu Deus do céu, quem é que tá aí?